Salve, salve rapaziada! Meu nome é Diego Ramirez, eu sou o Colecionador. Nesse vídeo eu venho mostrar pra vocês os perigos de ter um quarto gamer. Um quarto de videogame é o sonho de muita criança, é o sonho de muito baixinho catarrento, é o sonho de muito marmanjo, é o sonho de muitas pessoas. Ter um quarto cheio de videogame. Eu coleciono videogame há mais de 22 anos, e é dessa alegria que a gente vive. Aqui atrás de mim está uma das maiores coleções de acessórios de Mega Drive do mundo. Isso mesmo, são mais de 350 acessórios. Mas colecionador, que gasto que tem uma caixa de videogame que já está parada num lugar, e ela não anda, ela não buzina, ela não vai no banheiro, ela não faz nada. Ela só fica parada ali, aguardando a hora de uso. Qual que é o gasto que essa caixa tem na prática? Bom, querendo ou não, colecionar videogame tem vários fatores, e um dos fatores que atrapalham a vida do colecionismo, o primeiro deles eu acredito que seja espaço. Então quando você tem um quarto de videogame, você já determina um espaço para tudo isso. Isso é bom porque não fica videogame na casa toda, em todo lugar, em cima da pia, na sala, no quarto, no banheiro, em todo lugar. Então você tem um quarto gamer, isso já é até um ponto positivo. Mas os problemas de ter um quarto gamer, o primeiro é espaço. Porque por mais que o quarto gamer já seja um espaço de videogame, a gente acaba tendo o problema de espaço. Porque a coleção só aumenta, são 22 anos. Então tudo que aparece a gente vai comprando, vai administrando, vai trocando, vai batendo rolo, e vai colocando, vai só empurrando aqui para dentro. Esse lugar aqui é um lugar de lazer, é um lugar onde a gente pode andar. Só que começa a ficar ali, em muitos vídeos eu mostrei que as coisas começaram a ficar acumuladas, no cantinho, a gente vai empurrando para o canto. Onde der, a gente vai socando as coisas. E isso acaba atrapalhando. Uma das coisas é tumulto. Por mais que aqui seja uma cestinha organizada, aqui está tumultuado. O certo seria o quê? Está dentro das caixinhas. Mas uma das coisas que pouca gente fala quando tem um quarto gamer, é tempo. Tempo é uma das coisas que quase ninguém fala. Para você ter isso aqui, você tem que se dedicar. E quando eu falo se dedicar, é ter um tempo para cuidar, para limpar. Eu vou até falar de limpeza depois. É um tempo que você tem que ter para contar as histórias, porque tem muitos itens que só eu tenho. Tem muitos itens que não tem vídeo na internet. Então é interessante o pouco da história que eu sei, o passar adiante. Por quê? Para o próximo passar. E assim todo mundo vai compartilhando. Porque isso que é legal. Não adianta você ter um item e só você ter a história e ninguém saber. Só você falar, ah, eu tenho, foda-se o resto. Não, eu acho que o interessante de tudo é você compartilhar dessa alegria. Eu acho que é por isso que os colecionadores colecionam. Primeiro por prazer próprio e depois para compartilhar para a galera, para mostrar o que a gente ama. Então tempo para você organizar, abrir, limpar, cuidar, contar história. Tudo isso faz parte de um todo. Uma outra coisa é limpeza. Meu irmão, vou falar para você. Colecionador mais suja muito? Bom, cada colecionador tem um sistema de limpeza. Então eu vou falar para vocês do meu sistema de limpeza, como que eu faço. E, mano, é tenso. Mas primeiro eu peço para você que é novo no canal se inscrever, deixar seu like, porque isso me ajuda demais. Beleza? Compartilha com mais dois, três amigos que curtem videogame. Uma das coisas que eu faço, eu não fiz em todas porque leva muito tempo. É o problema número um. Eu emplastifico as caixinhas. Está vendo? Está vendo? Aqui está emplastificado. Então aqui ela não vai pegar sujeira. Não vai pegar poeira. O plástico pega poeira, mas a caixa fica intacta. Ah, colecionador, se você não fizer isso, essa caixa que é branca, ela vai ficar assim, amarelada. Eu peguei essa caixa, ela tinha luz própria. Ela era branquíssima, mas aí ela sujou. Ela ficou amarelada com o tempo por causa da poeira, mano. É foda, mano. Mas, querendo ou não, tem um exemplo aqui, prova viva aqui. Está vendo? Poeira. Isso aqui é um pouquinho de cada um, mano. Ajuda demais nesse rolê. E vai danificando. Isso vai estragando. Então você tem que ter o zelo. Quando essa caixa chegou, ela era mais branca que essa. E era mais branca que essa daqui, ó. Pode ver que essa daqui é a mais branquinha do rolê. Olha a cor que ela está, amarelada. Então tem que ter um cuidado. Aqui foi um relaxo meu. Foi preguiça de eu pegar e colocar um plástico desse aqui, ó. Nessa caixa. E essa daqui era a prioridade. Porque essa aqui é uma caixa branca. Eu tenho aqui, por exemplo, a caixa branca do taco de beisebol. Ele vem coisinha. Algumas não estão, por exemplo. Essa aqui não está. Essa também não está. Então, tipo... Mas colecionador, entra muita poeira? Bom, não entra muita poeira. Por quê? Porque eu mantenho sempre fechado, né? A porta também fechada. E a janela, eu tenho um bloco de luz. Esse bloco de luz, ele joga a luz bem ali. E isso também é ruim. Por quê? Porque deixa eu ver se eu consigo apagar e mostrar para vocês, ó. Está vendo que ali só essa parte fica clara? Quando o sol bate forte, o que acontece? O sol, ele vai desbotando as caixas, né? Então, isso é ruim para a coleção. Mas, a gente... Eu tenho um paninho ali que eu coloco ali para bloquear a luz do sol, né? Aqui é só quando eu vou gravar vídeo mesmo, né? Então, tipo, põe ali, ó. Está bloqueando a luz do sol. Tranquilo. Mas é uma das formas da gente cuidar também. Já falei de limpeza, já falei de tumulto, já falei de... Deixa eu arrumar aqui. Já falei de... De espaço. Uma outra coisa é cupim. Mano, querendo ou não, cupim está em todo lugar, pai. Eu vou mostrar para vocês aqui. Eu não sei o que eu faço, mano. Alguém tem uma sugestão aí, mano? Ó, mano. Já mostrei isso em vários vídeos. Já passei ferra cupim aqui. Só que essa porta, ela foi condenada. Ó, ó. Olha só. O bagulho está saindo. Está descascando aqui, ó. Ó. Mano. Aqui está louco, mano. E eu vou falar de segurança também, mano. Olha que bagulho louco. O cupim está destruindo. Olha. Ó. Deixa eu ver se... Ó. Olha, mano. Misericórdia, velho. Aqui, mano. Isso aqui era uma porta dura. Isso aqui, ó. Mas não, ó. 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 O bagulho vai indo, mano. Vai... Olha o bagulho desse tipo, mano. Ó. Ó o cupim comeu tudo aqui, mano. Então o cupim é um negócio que está destruindo a minha vida. Você tem que tomar muito cuidado. Já passei bastante ferro a cupim. Tá. Uma outra coisa que eu queria falar para vocês é de segurança. Né. Eu deixo meu quarto com uma grade. Né. É. Uma grade. Tem um cadeado gigante. Tá. De 75 milímetros. Cadeado. Tem um outro aqui também. De 50. Né. E na verdade era para ter 3, né. Mas colecionador, você acha que cadeado adianta? Não. Porque se o cara quiser roubar, ele vai conseguir roubar. Né. Não adianta você colocar 10 cadeado e o cara apontar uma arma para você e falar, abre. Aí você vai ter que abrir, pai. Não tem essa, né. Então, é... É... Também é importante investir em área de segurança. Né. Câmera também. Né. É bom a gente investe também em câmera. Né. Que isso também é legal. Porque quando você tem uma coleção muito grande, né. É... Pra nós que é retrô, a gente vive como um sonho. Mas tem muita gente que é bandido, né. E aí vê como dinheiro. Né. Às vezes o cara pega uma caixa aí de... De videogame, de Mega Drive. O cara vai vender por 20 conto. Porque o cara não tem noção, não tem público pra isso. E acaba meio que atrasando. O cara pegar qualquer caixinha dessa daqui retrô, o cara vai fazer 20 conto. E aí é foda. Tá ligado? E a gente que tá nessa luta, a gente... É... É... Preza muito por segurança. Tem muitos... É... Não... Eu digo assim, porque a gente é youtuber, né. A gente é influenciador. Agora tem muitos colecionadores que não expõem sua coleção por questão de medo. Questão de segurança. Questão de privacidade. Tem gente que coleciona só pra eles. Uma fotinha ou outra e tal. Né. Agora... É... É... É sempre bom a gente ter bastante amizade. Por quê? Porque aqui na Quebrada é diferente. Né. Aqui na Quebrada... Eu não tô falando que a gente é imune de roubo, de assalto, né. Mas existe a disciplina, pai. Né. Então na disciplina, né. É... A gente corre pelo certo. Todo mundo corre pelo certo, né. Então a gente tem um certo tipo de segurança quando a gente fala de... 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 De segurança mesmo, né. Mas é complicado. Muita gente não posta por causa disso. Então... É... Tem que investir em segurança. Em câmera. É... Em alarme. Em cadeado. Né. Quem tem cachorro também é bom. Porque cachorro é um alarme vivo, né. Alguém entrar na sua casa e o cachorro sai latindo igual um doido. Então tem muito isso. Tem muitas questões. Né. É... É perigoso você ter muito videogame em casa. Porque visa assalto. Visa roubo. Né. Então... É... Como a gente mora em Carapicuíba. Carapicuíba é Quebrada. Né. Então... Então a gente fica meio assim, né, mano. É... Uma outra coisa que eu ia falar pra vocês. Né. Já falei de espaço. É... É... Tumulto. Né. É... Acumulismo. Eu... Geralmente eu tenho bastante coisa que eu coleciono. Que eu tenho. Que eu gosto. Que eu vivi experiências. Né. Outras coisas que estão fora disso. Acaba me tornando um acumulador. Isso me prejudica. Por quê? Porque além de ocupar espaço. Vai me gastar tempo. E não vai me render nada. Eu posso até colocar ali. Mas tipo... Ali tem um propósito. Ali tem um sentido. Se eu colocar uma coisa que eu só peguei na oportunidade. E é acumulismo. Eu não tenho vínculo nenhum. Não jogo. Não vai ser interessante. Sabe. É... É ruim. Tá. Outra coisa. É cabos. Fios e cabos. Eu cheguei a mostrar aqui a bagunça. Né. Só que é o seguinte. Fios e cabos. Eles são um problema. Porque você acaba perdendo tempo. Porque você acaba acumulando. Vou mostrar na prática. Eu sei que eu tenho um cabo de mega ali. Só que pra mim tirar esse cabo. Eu vou ter que tirar vários mega. Eu vou ter que tirar... É... É... Eu vou ter que tirar ele. Mas eu vou gastar tempo. Então o tempo é um negócio que a gente tem que ter uma dedicação. Mã. Outra coisa que eu acho que é uma das mais principais. Se você tá acompanhando esse vídeo até agora. Põe a palavra-chave fogo no comentário. Né. A gente tem muito por incêndio. Por quê? Porque o meu quarto ele é todo inflamável. Né. Porque o chão ele representa o cenário do Super Mario Bros. 3. A gente tem aqui o aéreo. Então tudo aqui é papelão e plástico. Né. Acho que 90% do rolê aqui é plástico. É só as caixinhas que é de papel. E papel pega fogo muito mais rápido que plástico. E plástico vai fazer... Meu zelicórdio. Mano. Eu tenho até medo de sonhar com isso. Mas. É uma realidade. É um perigo. Né. E outra. Não é só um perigo pra coleção. É um perigo pra casa toda. Né. Incêndio não é bom pra ninguém. Então é... Eu tô meio que vacilando que eu deveria comprar um extintor de incêndio. Né. Então eu preciso comprar um extintor de incêndio. Né. Pelo menos um de 3 litros aí. De 3 quilos. Não sei se é 3 litros, 3 litros, 5 quilos. Sei lá. Né. Pra deixar nesse rolê caso haja um eventual incêndio. Né. Porque é melhor prevenir do que remediar. Né. Porque depois que pega fogo não adianta. Né. Até correr atrás de um balde ou de uma mangueira. Aí deu ruim, né pai. Né. Então esses são um dos problemas que você tem com o quarto de videogame. Até porque não é... Não é só flores. Tá. Tem muito gasto. Tem cupim. Tem bicho. Mofo. Mano. Mofo é foda, mano. Então tipo... Como eu falei pra vocês que eu deixo fechado. Dá a impressão que tudo tá mofando. Mas não tá. Né. Que aqui o quarto é grande e tudo mais. O ambiente externo também favorece. Só que mofo é uma coisa que prejudica. Eu cheguei a mostrar do 3DS. Um cartucho de 3DS que ele tá mofando por dentro. Então tem muita coisa aqui que pode sim estar mofando. Né. Por isso que é bom você gastar o seu tempo pra dar uma atenção maior nisso aqui. Por quê? Porque mano, colecionar não é fácil, pai. Parece que não. Mas tem que fazer a limpeza. Tem que fazer a manutenção. Tem que fazer o negócio acontecer. E não é fácil. Às vezes... Deixa eu só deixar aqui. Às vezes a pessoa ela fica emocionada. Só comprando. Só adquirindo item. Postando foto. Só que na prática, mano, não é tudo isso. Na prática tem que ter aquele carinho. Tem que gostar. Eu sempre costumo dizer. Colecionar é um estilo de vida. Colecionar tem que ser prazeroso. Se você faz isso e você não vive uma experiência macia. Uma experiência foda. Eu acho que você só vai ter a perder. Então tem que tomar muito cuidado na hora do colecionismo. Muitos colecionadores mostram as suas coleções. Mas poucos mostram esses pontos que pode te prejudicar lá na frente. Porque você vê o cara colecionando. Você quer colecionar também. Você acha da hora. Legal. Bacana. Ó. Iluminação. Tem oito lâmpadas aqui em cima. Porque aqui também, além de ser meu quarto, é um estúdio. Das minhas filmagens. Então, acho que é bom sempre a gente se atentar em tudo isso. Até porque eu deixei dois vídeos na tela falando sobre a minha sala. Os perigos de ter uma sala gamer. E mostrando a minha coleção mais a fundo. Se você curtiu esse vídeo até o final, põe a palavra chave quarto. Que eu vou deixar um like no coraçãozinho. Vou saber que você é um borracha inscrito e emocionado que assiste os vídeos até o final. Nós vamos ficando por aqui. Um forte abraço. E eu quero saber a sua opinião. Põe nos comentários. Que se chama aí?